Faça a chamada agora, depois a gente conversa, tá, Maria Flor? Arthur Marona, tá aqui? Arthur Marona, tá aqui? Depois a gente conversa, Marina. Sim? Arthur Marona? Está aqui? Ótimo. Davi? Davi? Davi, tá aí? Eu tô aqui. Eduarda? Tá, sim. Eduarda? Aqui. Ainda não. Ah, muito bem. Responda mais rápido. Gabriel? Está saindo da escola. Gabriel saiu da escola. Giovana? Eu não sabia, que pena. Giovana? Não, né? Gustavo Lauschner? Está saindo, Gustavo? Acho que não. Gustavo Gaeta? Também não, né? Ícaro? Está saindo, Ícaro? Olá. Olá. Como te vai, Ícaro? Tudo bem? Leonardo? Sim. Leo? Leuzinho está ali? Está não, né? Não. Letícia está aqui, Lívia está aqui, Luísa? Não. Ótimo. Manuela? Luísa não está aqui. Luísa não está. Tá, obrigada. Manuela? Já ouvi, já ouvi. Manuela? Ótimo. Maria Flora está aqui, Marina está aqui, Natália de Castelo está aqui, Natália Vidal também. Pablo? Pablo? Está saindo aqui, Pablo? Pablo, Pablo? Não está. Pedro? Pedro, está saindo? Também não. Teu? Teu? Também não. Que linda, Lívia de cabelo curto, meu Deus do céu, parecida com a Melipolã. Valentina? 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 Não. Yanni está aqui. Ah, Valentina está aí, ótimo. Agora a Marina vai falar. Marina. Depois eu posso, profe. Sim, Letícia. Então, profe, assim, você já teve, tipo, quando você teve um gato ou uma gata, você pegou outro junto? Você já fez isso? Já. Já. Ah, tá. É porque... Alguma vez eu peguei uma... É porque eu tenho duas gatinhas neném, daí quando uma das minhas gatas chegou, tipo, a Luna, ela chegou, a minha estava, e daí ela estava com ciúmes, e daí ela se caiu, tipo, uma rosnando para a outra. Então, sim, acontece. Sim, acontece. E eu tenho... Sim, eu tenho uma branquinha, a Princes, que é toda branquinha, que ela é bem, bem antipática, sabem? Ela não aceita os outros gatos, por isso é mais fácil para ela aceitar um bebê. Já a outra gata que eu tenho, que é a Fira, ela é bem legal, ela aceita de qualquer tamanho, mas a Princes, não tem jeito. Bom, Letícia... Depois eu posso falar... Letícia, agora é a vez da Letícia. Oi? Eu só queria perguntar se você já falou qual vai ser o desenho que ele quer fazer. Não, eu vou começar a falar agora, então eu peço que todas essas perguntas vocês guardem... Ó, Maria Flor, só um pouquinho, meu amor, porque senão não vai dar tempo de dar aula, tá bom? Na hora que a gente desenhar, eu prometo que a gente continua conversando. Se fosse por mim, eu ficava a tarde inteira com vocês, vocês sabem como eu gosto de ficar com vocês. Mas a gente precisa começar a nossa aula e depois a gente continua conversando, tá bom? Então, pessoal, semana passada eu fiquei muito feliz porque vocês trouxeram o assunto da Frida Kahlo, né? E a gente ficou trabalhando bastante durante o trimestre passado sobre... Sim, Natália. E a gente, o trimestre passado, trabalhou muito com o surrealismo... Só um pouquinho, ó. Gente, quando a prof fala, vocês têm que ouvir. A gente trabalhou bastante com o surrealismo pop, que é esse estilo do surrealismo que fazem os artistas que vivem em Oxi, por isso são contemporâneos, e que vivem nos Estados Unidos. A Frida Kahlo, ela também, ela é uma artista do surrealismo, mas não do surrealismo pop, é o surrealismo mais antigo, tá? Não é que ela estava junto dos artistas surrealistas da Europa, que são os que deram nome a esse estilo, Mas a forma em que ela desenha, em que ela mistura a realidade com a fantasia, é que é considerado, que é chamado de surrealismo, porque tem coisas reais e misturadas com coisas que não são reais. Então, a Frida Kahlo, a gente conversou bastante na aula passada, e vocês sabem que a vida dela foi bem difícil, que ela teve um acidente, ela tinha problemas de saúde quando era criança, que ela teve um acidente bem grave num bonde, num transporte público quando ela era adolescente, que então ela, por isso, passou muito tempo na cama, e quando ela passou na cama, o pai, que era muito querido, muito, muito aberto, e que também era fotógrafo, então ele já era uma artista, ele proporcionou à Frida todos os materiais para que ela pudesse se expressar através da pintura. Então, como ela estava numa cama, com muitas dores no corpo, e passando por um momento muito difícil, tem muitas pinturas que são autorretratos dela, né, que era uma forma de ela expressar e aliviar um pouco todo esse sofrimento que ela estava passando. Por isso que a arte é tão legal, porque a arte, de alguma maneira, ela ajuda a nos curar, né, porque a gente consegue tirar de dentro tudo o que machuca, tudo o que nos faz mal, e também o que a gente gosta e o que a gente nos faz feliz, certo? Pronto. Então, vocês sabem muitas coisas da Frida, e eu quero que agora vocês falem do que vocês sabem, mas em ordem. Então, eu vou anotar quem está com o dedinho levantado. Só um pouquinho, Manuela. Manuela, vocês me prometem que vocês vão respeitar a ordem e que vão esperar o colega terminar de falar. Primeiro a Manuela, depois a Maria Flor, depois a Natália Vidal, e depois a Valentina. Pronto. Pronto. E depois a Letícia. Não, a Valentina também levantou o dedinho e depois vai a Marina. Vocês vão falar um pouquinho e vocês vão esperar que o colega termine de falar e que a prof dê a vez de vocês, para todo mundo se ouvir. Porque tudo o que vocês falam tem valor. Então, nós temos que aprender a ouvir o colega. Letícia, alguma pergunta rápida? Sim, eu só quero... Eu não quero... Eu só quero... Eu só quero perguntar sobre esse assunto, sobre o que a gente vai falar. A gente vai falar que a gente tem sabido que a gente vai falar, ou a gente... Agora, depois de vocês... Letícia, escuta a prof. Depois que vocês falem, a gente... Eu vou falar o que é para fazer hoje, mas tem que esperar um pouquinho, tá bom? Essa conversa é importante. Manuela, tua vez. É que quando eu estava vendo aqui o meu livro, e tem uma curiosidade, tem uma das coisas que é assim. A coluna de Frida, a impossibilidade, impossibilitava de fazer muitas coisas. Por isso, na primeira seleção de suas obras de arte, ela apareceu no evento carregada em uma cama. Sim, é verdade, Manuela. Ela pintou vários quadros dela deitada na cama. Tanto no começo da doença, né? Porque ela ficou doente, depois ficou boa, e depois ficou de novo doente. Várias vezes ela passou por problemas de saúde. Então, tem muitos quadros dela na própria cama, que ela passou muito tempo deitada. E quadros dela com o acidente, quadros, né? Diferentes tipos de quadros. Agora é a vez da Maria Flor. Sim, prof, eu quero falar assim. É que o primeiro isso que a Nani está falando, que ela teve vários problemas. E um deles que foi um problema nas costas que ela teve, porque ela estava no ônibus da escola e o ônibus bateu e deu um acidente bem grave pra ela. Sim. Vocês sabem que um... Fala. Fala, meu Deus. Fala tu, fala Maria Flor. Termina, desculpa. E também ela, com seis anos, acho que com seis anos de idade, ou sete, ela teve uma doença que a perna direita dela, eu acho, crescia menos. Sim, Maria Flor, muito bem lembrado. Cresceu o quê, prof? Teve uma doença, eu não sei, eu acho que era poliomielites, que é uma doença que já tem vacina, aquela da gotinha, né? Eu não tenho certeza, mas era uma doença que lhe dificultava também o caminhar e o desenvolvimento do corpo. E depois, no acidente no bonde, um ferro do bonde atravessou a coluna dela. Foi um acidente muito grave, muito dolorido, muito, muito feio. Agora é a vez da Natália Vidal. Fala mais uma coisa. Sim. Fala, Maria Flor. E também, a filha, quando a mãe dela pegou a tinta, o cavalete do pai dela, e ela começou a pintar, daí ela pintava quadros também com animais, porque ela gostava muito de animais. Sim. É verdade, Maria Flor, muito. E lá no México, eu fui lá e passei alguns meses lá. e mexe com um país com muita mata, com muita natureza e com muitos animais. É um lugar lindíssimo. Então, ela pintava os animais que estavam aí ao redor dela, né? Natália Vidal. Quanto mais o pote que está no mundo tem nela com um animal, por favor? Muito bom, Samuela. Vamos respeitar a fala dos colegas. É a vez da Natália Vidal. É que eu só quero responder a Lisa. Ela perguntou se ela gosta de gatos, mas ela gostava mais de animais, assim, acho que da floresta. Ela desenhava gorila, macaco, arabe. Sim. É verdade. Muito bem. Natália? É que eu estou começando o desenho, daí eu queria saber se eu queria ter um gatinho na janela dela. Mas é que o desenho não vai ser qualquer coisa. Vai ser sobre a caça. Por isso, eu peço para vocês esperarem um pouquinho. Natália? Sim, eu peguei um documento, prof. Daí eu sei o que eu estou fazendo. Tá bom, Lívia. Ótimo. Natália? Ah, porque, prof, é que tipo um outro preferido, mas a amiga da minha tia teve um gato, que teve uma alinhada de gatos. Ah, então depois você me manda um recadinho, tá? Calma, a minha tia ainda está conversando com ela, para ver se ela tem um gato. Ótimo. Aí, próxima semana, você me dá notícia disso. Tá, Natália? Combinando. Minha filha vai ficar super feliz. Agora é a vez da Valentina. Valentina? Valentina, está saindo? Depois da Valentina, é tua vez, Natália. Já está anotada na lista. Letícia, fala a você que a Valentina não está aparecendo. Letícia, fala a você que a Valentina não está aparecendo. Eu quero falar três coisas. É porque, o que eu ia perguntar no início, antes de todo mundo falar, eu ia perguntar se era para falar da Frida, claro, da Frida, ou outras coisas, tipo, do gato que você quer. Da Frida. Da Frida, da Frida. Não, do gato depois. Mas, eu tenho duas coisas para falar da Frida, prof. Fala. É porque, eu não lembro bem da história dela, mas, eu acho que, o que eu vou contar, aconteceu. Eu não sei se aconteceu. Mas, eu acho... Pode falar. Pode falar. Quando teve o acidente, ela não podia fazer filhos, né, prof? Não podia fazer o quê, Letícia? Não podia ter filhos. Filhos? É verdade, Letícia. Ela perdeu um bebê, uma gravidez, e ficou muito triste por causa disso. E depois, nunca mais pode engravidar. E ela queria muito ser mãe. Mas, não pode ser mãe. E a outra coisa que eu vou falar, é porque a Frida também desenhada... Não sei se era a Frida que desenhava os quadros, mas, alguém desenhava os quadros da Frida de menino. Eu acho que era o pai da Frida. Porque, na escola da Frida, só podia ter menino. Ah, era. Não. Muito bem, Letícia, lembrado. Mas, o que acontece é que a Frida gostava de se vestir de homem. Usar roupa de homem. Tá? A Frida era uma figura muito diferente, sabem, naquela época. Muito livre, né? Ela não estava amarrada às coisas que... Ai, você, menina, tem que vestir de roça com vestido. Você, menino, tem que vestir de azul. Não. Ela não tinha esse tipo de preconceitos. Então, ela gostava, de vez em quando, de se vestir com roupa de homem. Agora, é a vez da Marina. Sim, Lívia, gostava. Marina. Lívia, já está se anotada na lista. Então, profe, é porque é assim, é... Ela gostava, tipo, de muitas cores. Ela sempre se vestia de alguma coisa colorida. E também a casa dela colorida. Era, né? Exatamente. Então... Mas ela, tipo... Ela era colorida. Ela não tinha uma roupa colorida. Sim. A casa toda colorida. Sim. A sua vida dela era colorida. Bem isso, Marina. Os quadros, nos quadros dela, a gente consegue ver como ela gostava de usar muitas flores na cabeça. Vestidos longos e coloridos também. E eu vou aproveitar... Ó, agora escutem a profe. Eu vou aproveitar que a Marina falou da casa da Frida para quem quiser começar a desenhar, possa começar a desenhar. Por que atividade de Oxi? Eu vou tentar apresentar aqui. A casa da Frida, depois que ela morreu, ela virou um museu. E a casa dela é toda azul. E cheia de plantas e flores. Então, eu vou mostrar... Vou mostrar aqui para vocês as flores da casa dela. Se vocês falam em cima da profe, não dá certo. Então, nós temos que treinar esse respeito pela fala de todos. Da profe e dos colegas. Eu sei que vocês estão muito afim de falar. E eu acho isso muito legal. Mas nós podemos falar todos juntos. Então, a atividade de Oxi vai ser fazer a caça azul da Frida Kahlo. Então, enquanto a gente continua falando em ordem da lista que eu tenho aqui. Giovana, já te coloquei na lista. Vocês podem começar a desenhar a caça, que já vão aparecer as imagens da caça dela lá. Tinha um pátio, tinha vários quartos. E muitas flores. Muitas flores. Depois da Giovana, pode falar, Letícia. Bora, desliga o microfone. Todo mundo desliga. Eu tinha falado que eu ia falar primeiro. Já está na sua filha, Giovana. Eu ia falar primeiro. Desliga o microfone. Natália, você está anotada na lista. Então, não tem do que reclamar. Todo mundo desliga o microfone. Natália, você já está anotada na lista. Só precisa esperar a sua vez. Então, podem começar a desenhar a caça colorida de azul da Frida. E agora é a vez da Marina. Então, prof, é que como eu já tinha terminado, eu já tinha feito e terminado o desenho, eu queria perguntar se eu podia mostrar. Sim. Depois, a gente já... Bom, pode me mostrar agora. Assim está. Estão todos sendo anotados na lista. Os que estão me mandando o recado no chat, estão sendo anotados na lista. Só peço, por favor, para não ficar falando prof, prof, prof toda hora. Porque aí vocês não deixam falar os colegas. Marina, quer me mostrar o desenho? Sim, é porque antes de demonstrar, eu queria falar uma coisa. É porque lá no planejamento que você mandou, você mandou três fotos, né? E daí, a primeira foto, eu me inspirei nela. Só que como era para, tipo, desenhar a casa, eu não escrevi museu Frida Kahlo. Eu escrevi só Frida Kahlo. Está ótimo. Sem problema. Ai, meu Deus. Que beleza, Marina. Já estou anotando aqui que você já fez. Marina, parabéns. Que incrível. Está vendo esse sol aqui? Sim. Então, aqui, ele tem uma parte mais clara do verde. Eu fiz tipo o sol iluminando as folhas da árvore de trás da casa. Ai, meu Deus. Vocês me deixam tão feliz com sua arte. Vocês não têm noção. Muito orgulhosa de vocês. Demais. Agora, é a vez... Agora não é a vez de ninguém falar. somente a pessoa que está anotada na lista. Agora é a vez da Natália Castel. Prô, eu quero te falar duas coisas e mostrar uma. Pode ser? Pode. Duda já está anotada na lista. A primeira coisa que eu queria te falar, né? Era que a Frida, ela também, tipo... Ela parecia... Ela era misturada um pouco menino com menina. Porque ela tinha um bigodinho, né? Assim. É a sobrevivência. Ela tinha um bigodinho natural. Eu tinha um bigodinho. Né? E ela gostava muito de pintar esse bigodinho no seu retrato. Ela não... Como eu falava, às vezes ela gostava de se vestir de homem. Ela teve relacionamentos com homens e com mulheres também. E ela não fazia questão de tirar o bigodinho natural dela. Né? Então, ela não era amarrada aos estereótipos, aos ideais de beleza. Ela era muito livre nesse sentido. Agora é a vez da Yali. Ela ainda não terminei aqui. Só um pouquinho. Rapidinho, Natália. Se dá tempo de todo mundo, meu bem. Ô, profe, é que... Pode falar. Pode tu mostrar como tá ficando o meu bebê mesmo? Pode, Yane. Pode. Não sei se tu consegue ver. Consigo a chanela, as portas. Muito bom, Yane. Parabéns. Agora é a vez da Giovana. Giovana? A Giovana fala, eu vou mostrar o meu desenho da filha da cala que eu fiz. Tá. Giovana? Eu queria falar uma coisa e mostrar uns quadros que eu fiz com um... Eu esqueci o nome. Eu queria falar assim, porque... Desculpa, tá, por não ter na aula. Eu entendi, tipo, 20 minutinhos, porque eu não tava com internet aqui em casa. Daí agora, que me partiu do que eu tô com internet, tá? Desculpa. Eu queria mostrar essa... Tranquila, Giovana. Não se preocupa. Daí, eu queria mostrar uma... Eu fico aqui... A ver... Daí, profe... O planeta. O planeta. O universo. Visto de... O espaço sideral. É Saturno. Que lindo, Giovana. Que linda tela, meu Deus. Lindíssima. Parabéns. Parabéns. E aí, aqui, ó, nos convins, no Planeta Terra, nesse negócio de Planeta Terra, né? Eu usei venise em corão. E eu passo... Ótimo. E aí, ficou preciado junto ao azul. Ficou bem preciado. E o outro... Uau! Eu fico assim, velho. Tá. Ficou meio travada a imaginha agora, Giovana. Olha, que bonito. Eu vi, Natália. Muito lindo. O coração era pra você. Agora, deixa a Giovana falar. Lindíssimo, Giovana. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Viu, Giovana? Posso passar pro próximo colega? Que falta pouco tempo e eu quero que todo mundo possa falar. Prof. Ficou meio travada. Prof. Eu tenho quatro coisas pra falar. Mas, antes de falar essas quatro coisas, eu queria falar que eu não era segunda. Não. A falar? Não. Prof. A segunda... A primeira coisa que eu quero falar é porque você... Depois você pode voltar lá pra mim e poder ver como é que é a casa da Frida. Não estão chegando as imagens pra vocês? Não chegaram as imagens pra vocês? Não vai, amor. Agora, se você quiser que você... Do nada estaria o outro. Perfeito. E o prof? Eu vou colocar lá. Pensei que vocês já estavam vendo. Me desculpe. Continua falando. E a segunda coisa que eu quero falar é porque a Frida também gostava de desenhar quadros com plantas também. Sim, muito bem. E a terceira coisa que eu quero falar é porque... As coisas que tem no museu são os quadros da Frida, pronto? Sim, meu bem. São quadros dela. Agora é a vez do Davi. 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 Vamos passar pra Lívia. Lívia. Profe, agora é a minha vez? Sim. Profe, é porque eu já não tô quase terminando a vida, só falta terminar o fundo. E também eu queria mostrar algumas coisas que eu fiz naquele produtivo. Só que daí eu vou ter que apresentar a passo. Pode. Pode. Depois a Lívia vai a Duda. Ah, sim. Tá? Vai ficar ali parando o Duda. Meu nome é um restaurante, Lívia. O Lívia vai ser grande. Depois a... Tá lá e você, Manuela. Depois a Valentina. Agora deixem a Lívia falar, enquanto mostra o que ela quer mostrar. Natália Vidal já tá anotada. A bateria tá acabando. Ah! Ah, meu Deus! Meu Deus! Marina, o áudio tá ligado. Que lindo, Lívia! Esse fundo é maravilhoso. Acho que a gente tem muito delay. Demora pra chegar minha voz até vocês e demora a voz de vocês pra chegar até mim. Por isso que a gente tem que ter mais paciência ainda. Lívia! Muito bom, Lívia! Ficou feliz que você continua treinando. Agora é a vez da... A Duda, Natália. O prof não tá gravando ainda. Tá gravando sim. Duda? Tá saindo? Eduarda? Ah, eu queria... Não tá aparecendo. Mas tá apresentando sim, meu bem. Ninguém tá vendo a apresentação? Agora foi, prof. Ótimo. Ótimo. Não. Eduarda? Fala, meu bem. Eu não tô... Todo mundo cria o microfone. Quem não sabe, Eduarda? Tá. Eduarda? Eu queria saber o fundo. Eu posso escolher? Claro, pode escolher. Pintar do jeito que você quiser. Realista ou não? Tu que sabe, tá? Tu que é artista. Primeiro eu tô fazendo a janela ainda. Não consegui fazer. Tá bom, meu bem. Não consigo ver muito bem porque está no lápis ainda. Tá? Professor... Ah, agora não é a tua vez. Não, Natália. Agora não é a tua vez. Agora é a vez da Manuela. Prof, é que eu tenho três coisas pra te falar. A primeira é que eu quero te mostrar como tá ficando o meu desenho. Tá ainda no lápis, mas dá pra ver, ó. Tô pintando ali. Tá bom. Eu escrevi o Museu Frida Kahlo. Deu bom pra pagar o Kahlo com o caso que é no livro que você... Talia Vidal, você fala. A outra coisa, prof, é que eu tô fazendo outro desenho que é a Frida Kahlo. Você está apresentando, Manuela? Não. Tá vendo? Aham. E outra coisa, que você falou, né, que é a casa de Azul e tal, e tal. Então, eu escrevi, no livro tá escrito assim, a casa que Frida cresceu, conhecida como Casa Azul, transformou-se em um museu, quatro anos após a morte da Artíaca. Que bom, Manuela, isso eu não sabia. E a última coisa, prof, é que tá no livro que eu não tô escrito, o dia que ela nasceu, o dia que ela morreu, o dia que ela nasceu foi em 1907. 1907. 1907? É. E que ela morreu foi em 1954. Faz bastante tempo já, né, Manuela? Muito bom. Agora é a vez da Valentina. Valentina? Valentina? Profe? Ela travou. Profe, você travou. Profe? Não, gente. Tá aqui ainda. Gente, vamos ali. Profe, sai e entra de novo. Oi? Travou ela. O que tem? Vou mandar pra... Ela saiu. Tá. Ela está gravando. Tá bom, tudo bem. Ela está gravando. É só a gente não ficar... Alguém sabe o que está escrito na placa em cima da casa da Frida? Museu Frida Kahlo. Só que... Como é pra desenhar a casa? Acho que tu pode desenhar... Tipo, escrever só Frida Kahlo. Escreve assim. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Último minutinho da aula, gente. Vamos lá com a Valentina. Valentina. Valentina, está aí? Último minutinho. Quem não der tempo, fica anotado na lista para ser primeiro na próxima aula. Valentina? Ícaro, fala você, meu bem. Ícaro? Ícaro? É que eu tenho um desenho do rosto da Frida que eu fiz lá quando a gente fez aquele negócio das claveiras. Quero ver. Nossa, que legal, Ícaro! Nossa, demais! Muito bom. Parabéns. Pessoal, bateu o sinal. Pronto, terminei meu desenho. Então, próxima aula, ó. Escute a prof.